Não precisa dizer que a Oi é a maior operadora local em atuação no Brasil. Então, nós temos uma visão muito peculiar sobre o tema. E o que eu vou aqui, dando continuidade ao que foi falado pelo professor, deixar na mesa, não como uma provocação, mas como um tema aberto para debate, é o que a gente vem estudando com relação ao que seria a mudança do modelo, que é o que está em questão, eu acredito, inclusive, na consulta pública. Quando você olha a possibilidade de você fazer, como outros países já fizeram, uma migração do regime de concessão para autorização, como é que você trata essa universalização dos serviços, a manutenção dela, que eu acho que, em algum ponto aqui, eu vou tentar dar indicadores sobre isso, num novo regime, e como é que você pode associar isso? E eu acho que esse debate talvez fique mais claro aí, suponho, na fala do Max, mas com planos de massificação de banda larga. Então, como é que isso tudo pode, de alguma forma, convergir interesses? Bom, eu acho que, voltando um pouco à informação ao passado, falando aqui, o professor, quando estava fazendo a fala dele, falou sobre o momento da privatização, o que era a demanda reprimida lá na época. Só para dar números, para quem não lembra, eram 2,4 milhões de assinantes na fila de espera, na época, em 1997, um pouco antes do período da privatização. Em uma linha, na época, se a gente for colocar no dólar, vai ser covardia colocar esse valor aqui, até porque eu me lembro o quanto eu paguei em uma linha para a minha mãe. Na época foram 4 mil dólares. Mas, se botar aqui no dólar, eu acho que vai ser covardia. Vamos tirar do dólar e vamos falar em valores reajustados pela Selic. Uma linha hoje, o que era pago na época, reajustado pela Selic, seria alguma coisa em torno de 5.300 reais, a taxa de habilitação. Cabe dizer que esse valor hoje é mais do que 50 vezes menor do que era da época. Bom, falando sobre a privatização, vamos se questionar se a universalização no Brasil deu certo ou deu errado. Novamente, alguns indicadores. O Brasil hoje tem uma penetração de 70% dos domicílios com serviços de telefonia fixa. Média Brasil. Só para comparar com alguns países, a China tem 54%, a África do Sul tem 30%, Índia tem 10%. Estou me referindo a domicílios. Quando você joga isso para cada 100 habitantes, o Brasil tem 22 acessos a cada 100 habitantes. Essa é uma taxa maior do que a média mundial. Então, se o questionamento for universalização dos serviços deu certo no Brasil, eu acho que, se você usar esses indicadores, não resta dúvida que deu. Guardadas aí as velocidades com que isso foi feito também. Houve lá atrás, na época da privatização, tinha uma necessidade reprimida. Essa necessidade foi rapidamente atendida. E, hoje em dia, é o inverso. Você tem um parque instalado de linhas da ordem de 65 milhões. E esses dados que eu estou dando aqui, senhores, não são dados da OE, são dados do setor, 65 milhões de linhas instaladas e aproximadamente 44 milhões e alguma coisa em serviço. Um ano atrás, eram 45 e alguma coisa. Em um ano, caiu um milhão de linhas. Então, é um serviço que vem caindo, ele perdeu a atratividade e ele vem caindo a sua utilização. Então, esses são alguns indicadores que eu anotei aqui para comentar, para a gente lembrar o que era a motivação da época, como o senhor fez questão de lembrar. Era necessário, aconteceu. E aí cabe também mencionar uma coisa. A prestação do serviço de telefonia no mundo, como é que ela está macro-organizada? Você tem serviços que já nasceram em regime de autorização, ou seja, em regime privado, e você tem os serviços que nasceram em regime público. Só que, no público, você tem duas modalidades. Uma pública explorada em regime privado, que são as concessões, e você tem o público explorado pelas estatais, como é o caso da China, do Egito e da Venezuela. São três exemplos para a gente não citar outros. Então, no caso do Brasil, foi o público explorado em regime privado, que foram as concessões. Outros países no mundo também fizeram a mesma coisa que o Brasil fez. Sendo que a necessidade de se sair do ambiente de universalização, uma vez atendido, para um ambiente de competição, como é hoje o ambiente em que nós estamos no Brasil, fez com que alguns países migrassem rapidamente, então, para o regime privado, ou seja, transitassem de concessão para autorização. Vou dar dois exemplos, Portugal e Espanha, para a gente não ir muito longe. Portugal e Espanha tinham também concessões nos moldes do Brasil, iriam, na sua grande maioria das vezes, ultrapassar a data de 2020, mas, lá atrás, quando eles fizeram a liberação do mercado, assim como o Brasil já fez, eles perceberam que era necessária uma mudança e fizeram, deram tratamentos ao assunto de tal forma que, se houvesse a migração, e aí tinha uma preocupação, que foi o segundo pilar que eu comentei, como é que você mantém a universalização em regime privado. Então, novamente, a gente não precisa inventar a pólvora, já existe gente fazendo isso lá fora, existem mecanismos para se fazer isso, e até mesmo para se controlar, que eu acho que é uma falsa verdade, se controlar a prestação do serviço em questões de tarifa e etc., ou qualquer coisa que tenha poder de mercado significativo, existem mecanismos hoje que a própria Anatel tem com muita ênfase usado quando necessário. Então, assim, você fazer essa migração e ficar com algum receio do como é que você faz para poder trabalhar a universalização no regime privado ou mecanismos de poder de mercado significativo, você tem instrumentos hoje para controlar isso. No caso, lá fora, na maioria dos países, você faz isso ou com um instrumento chamado Carrier of Last Resort, a sigla em inglês, ou através de leilões reversos. Esses países têm trabalhado muito bem esses mecanismos e têm dado certo, então nós não precisamos inventar a pólvora. Bom, então como é que está hoje no Brasil? Eu acho que existe uma desatualização do modelo nesse sentido, existe uma necessidade de mudança, e uma mudança eu acho que não vem só da questão das empresas, ela vem, acho que pela necessidade que a sociedade tem de um redirecionamento dos investimentos para aquilo que seria a realidade atual, não é o orelhão, por exemplo. É só para dar um exemplo. O quanto a Oi gasta em o orelhão hoje, o quanto ela podia estar gastando em outra coisa, não é um número pequeno. E aí eu acho que nessa parte, conselheiro, me permita usar aqui na sua presença, a questão da sustentabilidade que está no seu voto, é que encampa essa discussão. Eu acho que a sustentabilidade, nesse momento, ela é um dos pilares de análise da mudança do modelo, no caso das concessionárias locais, e principalmente no caso da Oi, com a dimensão que a Oi tem de atuação. Até porque, junto com esse modelo atual de universalização ainda, vêm obrigações excessivas. Obrigações essas que, novamente, na realidade atual, só geram déficit operacional porque são desnecessárias. Vou usar o exemplo do orelhão. Só para a gente guardar, novamente, aqui um número em relação ao orelhão, o Brasil é a quarta maior densidade de orelhão no mundo. Se eu não me engano, ele perde para a China, México e Venezuela. E é o quinto maior em penetração de telefonia móvel. Uma coisa conversa com a outra. Se a gente plotar isso em um gráfico, o Brasil vai aparecer como um outlier nessa concorrência de modelos. Essa é só uma evidência da desnecessidade e do redirecionamento. Bom, aí, para poder caminhar para a segunda etapa aqui e deixar o debate aberto, esse painel tem como fim do chamado lá o que pode-se esperar. O que pode-se esperar? Eu acho que o que pode-se esperar é uma mudança, uma mudança para que haja uma atualização do modelo. A pergunta é quando, como e o quê. O quando, eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade agora. Essa janela de oportunidade foi comentada pelo senhor ali no púlpito, mas, como o senhor disse, sem pressa. Eu acho que concordamos em grau, número e gênero aí nessa questão. O que mudar, na nossa opinião, sair do regime de concessão para o regime de autorização? Ponto. Não tem espaço para você ficar preso à universalização, ao ambiente de universalização. A concessão era legítima quando você tinha lá a questão do monopólio, e uma série de ferramentas que vinham junto com o monopólio, a necessidade de universalização. Isso não existe mais. Novamente, existem mecanismos que a gente pode usar para tratar o que a gente pode chamar de universalização residual. Então, você não precisa estar preso a esse modelo. Você pode fazer o que outros países já fizeram, faz um movimento direto lá para... Existe uma transição, existem formas de você conduzir essa transição, e você faz a transição para o regime de autorização. Também não adianta você ir para um regime de autorização onerado. Você tem que fazer um movimento de desoneração antes, é como se a gente fosse fazer uma dieta, e aí, quando você está preparado para aquela nova etapa da maratona, então você sai para um ambiente de autorização. Então, no nosso entendimento, existe, antes da mudança do modelo, a necessidade de se fazer uma desoneração daquilo que são as obrigações atuais, para você não ir para um modelo de autorização onerado, o que não faz o menor sentido. Aliás, se for assim, é melhor não mudar. Bom, e com isso, aí eu vou ter que concordar novamente com o senhor, professor. A gente entende que a lei geral de telecomunicações, ela é, usando a mesma expressão do Floriano, ela é dúctil e ela não precisaria mudar. Nosso entendimento seria outros instrumentos utilizados para poder se fazer a mudança. Um instrumento que a gente entende que seria apropriado aqui seria, no caso, um decreto. E isso seria suficiente para a mudança do modelo. Assim como haveria o decreto do PGMU antes, para poder se fazer essa desoneração que eu mencionei. Bom, enfim, com essa mudança, o modelo estaria atualizado, estaremos todos em um ambiente de competição, e sim podendo direcionar e canalizar investimentos para aquilo que é a demanda da sociedade. Eventualmente, uma massificação de banda larga, a gente entende que seria em demasiado apropriado. Era isso. Obrigada. 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 Obrigada.